Olá, hoje então iremos fazer aqui um unboxing desse perfume que eu estou recebendo da Avelaneda Perfumes, eu não sei qual é, não sei realmente o que tem aqui Mas vamos abrir, abrindo aqui com vocês, para vocês verem certinho Eu tirei a parte de cima porque o endereço não tem motivo de vocês verem, né? A não ser que você queira mandar alguma coisa, é só pedir o endereço Mas vamos lá É isso aqui então que nós temos Vamos ver Um cartão, com os contatos Vamos ver aqui, isso, muito bonito o cartão Mais um folheto, né? Sobre a chegada do perfume Muito legal Muito bem embalado, olha Então aqui Veio dois perfumes então Ah, e um decante também, ó Do Madrid Vamos ver aqui Então já queria desde já agradecer aí a Avelaneda pela parceria do canal Mandando essas duas joias aqui Sempre tive interesse em conhecer a Avelaneda Tá o primeiro perfume aqui Não sei qual que é, deixa eu ver se tem Aqui não Vamos depois abrir para ver qual que é E o segundo perfume Vamos abrir O segundo está aqui Olha só Vamos focar bonitinho, né? Fica bonito na filmagem Ah, olha aqui O Red Kryptonite Que é o novo Tá? E o Electro Os dois perfumes aí Para a gente borrifar Esse aqui eu conheço O original De Thierry Mugler Vamos abrir Gente, que frasco lindo Olha aqui Que coisa mais bonita Olha a cor desse líquido Olha que legal, gente Que frasco bonito Olha que tampa Eu nunca tinha visto tampa assim Opa, saiu aqui, ó Puxa aí com força Vamos bater aqui Nossa, o refilador é muito bom Hum, gente É esse mesmo Igualzinho Como pode Gente, isso aqui eu vou te contar Esse aqui é um clone Nossa Igualzinho O importado Aquele cheiro de Café O cheiro de Como fala? Laranja sanguínea Uma canelinha Gente Como que Meu Deus Igualzinho Igualzinho Vamos ter a resenha desse perfume Em breve Tá? Gente, mas é um clone Esse aqui eu posso falar Esse aqui é clone Esse Electro Eu não sei De qual Qual você Ele se inspira Mas eu vou colocar aí pra vocês Porque realmente eu não sabia Quais ele mandou Olha, esse aqui já tem uma coloração verde Olha que bonito A traseira E aqui Electro Hum, gente Que perfume Fresco Gostoso Hum Deixa eu ver aqui Gente, eu vou pausar E vou ver aqui Qual que é Ele se inspira Se é o que eu tô pensando mesmo Só um momentinho O Phantom do Paco Rabanne O do Robozinho Gente do céu Muito fresco Ó, esse perfume O Phantom Do Paco Rabanne Eu talvez fui um dos primeiros No Brasil A ter acesso a ele Uma vez que eu tive a sorte De ir lá na Riachuelo Hum Duas ou três semanas Antes do lançamento nacional Não sei se era o mundial Se ele foi no mundo inteiro A mesma época Mas ele havia chegado Na Riachuelo Ele estava Ah Trancado Na Nas Nas caixas lá E uma das vendedoras Falou Olha, chegou um aqui Tão interessante Vamos abrir Vamos Vamos Pra você ver E ela me mostrou Depois de duas ou três semanas Que ele foi lançar E eu já tinha Tido acesso A essa fragrância Do Paco Rabanne Gente, muito fresco Um limãozinho Uma lavanda Super gostosa Gente, que perfume Fantástico Eu vou ser sincero Eu não recordo Desse perfume Porque eu não tenho Tá Se é um clone Ou não E o Red Cryptonite Eu sei que é clone Porque eu tenho O importado Agora O Electro Eu não vou recordar Não tenho a memória dele Vou buscar Pra pegar Mas gente É aquela lavanda gostosa Aquele limão Uma baunilha Uma madeira Alguma coisa bem leve Talvez o vetiver Aqui O destaque aqui Pra mim É a lavanda E o limão Gente Que perfume gostoso Esse aqui Vou te falar Vai agradar Meninos De 12 anos Até Talvez 40 50 anos Perfume muito gostoso E esse Red Cryptonite Pra mim Eu sinto ele Sempre como se fosse Um perfume De um churrasco De uma festa A tarde Num clima Talvez não Tórrido E com poucas borrifadas Possivelmente Isso aqui é uma bombinha Como o original O importado É uma bomba Atômica Eu acredito que A velaneda Deve ter feito Isso aqui também Uma bombinha Muito gostoso E que Ninguém vai ter um cheiro Parecido com o seu Muito bom Muito agradável Isso aqui dá vontade de comer Isso aqui você sente Super fresco Super agradável Gente Muito obrigado Então aí A velaneda Perfumes Pelos Dois exemplares Que me mandaram E Esse madri Vamos passar também Madri Eu não sei de qual é Vamos ver aqui O madri Sentir Hum Gente Isso aqui O madri Isso aqui Eu conheço o cheiro Nossa Eu lembro demais É aquele Two and Two Man Aquele frasco Prateadinho Com o escrito Se não me engano Azulzinho Mais claro Certeza Aquela lavandinha De abertura Um gerânio Sândalo Cremozinho No fundo É isso mesmo Certeza Se for Vou colocar aqui Para vocês Mas para mim É o Two and Two Two and Two Man Gente Então Esses são os recebidos Muito grato A Eva Laneda Gente Eu vou te contar Isso aqui Realmente é uma bombinha Vai sair a resenha dele Mas O meu quarto inteiro Já exalou Já projetou Já tomou o quarto Então Isso aqui Eu já posso adiantar É uma bombinha atômica Um estilo que brasileiro gosta E esse aqui Uma delícia Super fresco Bom gente Agradeço A Eva Laneda Agradeço Você que está aí Participando Dessa unboxing Um forte abraço Para você Até mais E tchau tchau